Eu não posso te esquecer Tenho você Será que não valeu? Será que me esqueceu? A saudade invade a porta do meu peito e faz doer Quantos bons momentos descartei sem perceber Que um dia iria te perder Meu bem, não faz assim Vê se volta pra mim O brilho das manhãs Só tem razão de ser Quando estou com você Meu bem, não faz assim Preciso desse amor Amor, amor, meu amor A solidão é tão ruim Te peço tenha dó de mim De todo o coração Vamos chegar Eu não posso te esquecer Porque me acostumei com o seu amor Seu amor, seu amor Vendo o dia amanhecer Eu fico triste, não Tenho você Será que não valeu? Será que me esqueceu? A saudade do meu peito Me faz doer Quantos bons momentos descartei sem perceber Que um dia iria te perder Que um dia iria te perder Meu bem, não faz assim Lá, 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 Vê se volta pra mim O brilho das manhãs Só tem razão de ser Quando estou com você